Salve, salve, kitesurfistas e wingsurfers! Bem-vindos ao nosso LKB News de fevereiro. Segundo News de 2024, um ano que começa cheio de ação, agenda de eventos bombando e, como vocês já sabem, um ano que a gente tem kitesurf nas Olimpíadas. O News é o nosso compilado de informação, conteúdo sobre o universo do kite do wing e eu sou o Ivan Repórter LKB, que vai trazer essas novidades pra vocês. Vocês já sabem, a gente vai trazer novidades, projetos, informações e pra essa edição do nosso LKB News, a gente vai trazer os parceiros LKB 2024, os nossos patrocinadores e apoiadores que fazem o esporte acontecer junto com a gente e vamos falar também da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Wing Foil e das primeiras etapas dos mundiais de kite e de wing. Mas enquanto isso, vocês já sabem, estamos aqui no YouTube, então não esquece, se inscreve no canal, deixa o joinha, seu comentário, o que vocês querem que a gente traga aqui pro News e tamo junto, fechou? LKB, seu pico de kite wing na web. Valeu! Top vídeo na LKB, e nesse último mês o vídeo mais visualizado nas plataformas da LKB foi The Trilogy, Winning the Impossible. O jovem atleta italiano Andrea Principe, rider da Duotone, conquistou um feito incrível em 2023. Ele completou uma trilogia de títulos internacionais muito cobiçada por vários riders ao redor do mundo. O atleta subiu no topo do pódio no Campeonato Mundial de Big Air da GKA, no Red Bull Megaloop e no grandioso King of the Air. Pra registrar essa conquista, Andrea lançou seu vídeo, a trilogia, Vencendo o Impossível. Então confere aí as imagens, a ação, e não esquece, o vídeo na íntegra tá aqui na descrição do News. E aí o TK, eu ganhei o campeão mundial, e aí o Megaloop, a competição mais extrema do mundo, e aí o Red Bull King of the Air, que é por certeza, vocês sabem, ele é o maior. Equipos e o mercado. E pra esse mês de 2024, que a gente tá lançando os parceiros LKB 2024, a gente vai trazer pra vocês algumas máquinas que esses nossos parceiros trazem pra cena dos nossos esportes. Então vamos começar com a Duotone Kiteboarding e a Jaime SLS 2024. Como uma das pranchas bidirecionais mais vendidas do mundo, a Jaime SLS já é um verdadeiro clássico pra quem curte voar autos nas sessions, fazer manobras e até um free ride mais responsivo e divertido. Com um novo shape mais dinâmico e responsivo, a nova Jaime SLS está mais leve, responsiva e com um super grip, devido ao seu double rocker e quilhas anguladas. Diversão e performance garantidas. Seguindo com os nossos parceiros, vamos falar do line-up da Alabard, marca nacional de espontâneo na cena do esporte. Nossa parceira nacional vem com tudo no universo do wing e do foil. Com um line-up irado de wings, pranchas, foils e acessórios, a marca nacional Alabard chegou surpreendendo com o acabamento e a performance dos produtos. Em 2023, o wing Falcon levou os dois lugares mais altos do pódio no nacional de wing foil race. Então se liga e acompanha as novidades que a Alabard está trazendo pra cena dos nossos esportes. 100% atletas, 100% esportes. A Rosa V desenvolve uma linha de cosméticos esportivos de alta performance pra diversas atividades e ambientes. Além de uma linha irada de sportswear e acessórios. Uma parceria de sucesso que vem ainda mais forte pra 2024. A Rosa V é uma empresa que olha, entende e trabalha pelas demandas dos esportistas de diversos segmentos. Esporte é saúde é vida. E tudo isso você vai encontrar na Rosa V. E a novidade é que tem cupom LKB lá na Rosa V. Então ó, rosav.com.br Faz a compra dos seus produtos favoritos, coloca lá no seu carrinho e aí no final, na hora de finalizar, é só jogar o cupom LKB. LKB 20. E garantir 20% off nas suas compras. Valeu Rosa V, tamo junto. E aí galera, acompanha todas as novidades. E agora, aqueles momentos que vocês mais gostam, que a gente sabe. Vídeo kitesetadas. Exatamente galera. A gente não quer, mas eles acontecem, né? Aqueles perrengues. Kite wing são esportes radicais, vocês já sabem. E o velejo consciente ajuda a evitar, né? Essas situações aí desnecessárias. Mas enquanto elas acontecem, aproveita e curte aí as vídeo kitesetadas. DUMB WAYS TO DIE SO MANY DUMB WAYS TO DIE DUMB WAYS TO DIE E oooohhh s*** EVENTOS E CAMPEONATOS EVENTOS E CAMPEONATOS Tivemos muita ação na água com os campeonatos nacionais e mundiais de kite e de wingfoil. Então vamos começar pelo Campeonato Brasileiro de Wingfoil, a primeira etapa 2024. Entre os dias 1 e 4 de fevereiro, o evento foi realizado na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Além de abrir a temporada nacional da modalidade de wingfoil race, o campeonato oficializou a inauguração da sede da AB Wing, Associação Brasileira de Wing. O evento foi sucesso total e teve no topo do pódio Rodrigo Moraes de Ilhabela, Rafael Americano em segundo lugar também da Ilhabela, em terceiro lugar o jovem rider Juan Matias, carioca prata da casa. O show foi bonito dentro d'água e é muito legal ver o esporte evoluir e a comunidade do wing, os atletas e praticantes crescerem. Então, se você quer conferir os resultados completos, o link também está aqui na descrição do News. E para este mês tivemos também as primeiras etapas dos mundiais de kitesurf e de wingfoil, GKA e GWA. Cabo Verde, mais uma vez, recebeu as primeiras etapas destes mundiais entre os dias 16 e 25 desse mês. As condições foram absolutamente épicas. As ondas da praia de Ponta Preta com aquele vento terral desafiaram as técnicas dos riders e eles deram um show dentro d'água. Na primeira etapa do GKA kitesurf, a competição foi 100% no formato wave. E os campeões de 2023 já começaram dominando o topo do pódio nesse ano. Ayrton Cozolino e Muna White conquistaram o primeiro lugar. E teve o Brasil no pódio também, hein? Pedro Matos, Pedrinho, quebrou demais ficando com a terceira colocação e Gabriel Benetton com o quarto lugar. Parabéns, Big Riders, nossos brazucas sempre representando muito bem. E no wing, a disputa foi 100% wave também. E o campeão e campeã da primeira etapa do GWA foi o francês Mano Guénol e a espanhola Helena Moreno. E galera, para os resultados completos é só conferir no site da LKB. O link está na descrição do vídeo. Chega lá e dá uma olhadinha. Qual é a boa? E para essa edição, a boa é sobre a nova diretoria da ABK, Associação Brasileira de Kitesurf. A nova diretoria da ABK começou em 2024 muito atuante. Já colocando a mão na massa e trabalhando forte para que o Kitesurf aconteça em todas as suas frentes. Performance, aprendizagem e lazer. Nomeada em novembro de 2023, o novo quadro diretivo começou sua atuação em janeiro de 2024, ciente de um quadriênio super desafiador, mas também muito promissor pela frente. Então nós temos como presidente Jorge Wagner, como vice-presidente Alcides Vieira, tesoureira Sephora Rebeca e o secretário Raider Calu de Souza. Inclusive já foi lançado o calendário nacional de eventos, então dá para todo mundo dar uma olhadinha, ficar ligado, se programar e planejar para participar e para prestigiar. Irado! ABK, bom trabalho e bons ventos nesse 2024. Pico da vez. E para o pico da vez nesse mês de fevereiro, a gente vai seguir em águas caribenhas em um dos picos que mais cresce a fama no mundo do kite e do wingfoil, Los Rocks na Venezuela. Um verdadeiro paraíso de águas calmas, mornas e transparentes, o arquipélago de Los Rocks não para de crescer dentro dos amantes dos esportes aquáticos. Neste primeiro semestre, os ventos alísios sopram na região e garantem dias incríveis de velejo e uma experiência super exclusiva, já que os velejadores e turistas frequentam ilhas isoladas. Cada dia, o milhota é diferente, uma mais bonita que a outra. O voo longo é para a capital Caracas e de lá saem os voos fretados para a região. Atualmente, é possível encontrar diversas agências de trips especializadas no destino para que você curta Férias Inesquecíveis. E a gente não poderia deixar de agradecer a todos vocês, nossos leitores, seguidores, galera que acompanha o nosso trabalho e está conectada com a cena do kite do wing. E claro, para esse 2024, um super agradecimento aos nossos apoiadores LKB, empresas que estão trabalhando profissionalmente para que os nossos esportes aconteçam fomentando e desenvolvendo a cena e o universo de todos eles. E é isso aí, galera. Estamos aqui. Esse foi mais um LKB News. E não esquece, já deixa o seu joinha no vídeo, o seu comentário, o que vocês querem que a gente traga para vocês aqui ao decorrer desse ano de 2024. E se inscreve no canal LKB Esportes aqui no YouTube. E vamos que vamos. Até a próxima. E tamo junto. LKB, seu pico de kite wing. na web. Valeu! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri